Fala, meus amigos, aqui é o Sondeco. Eu vou mostrar para vocês um fim de semana meu. Vim para a cozinha, cara. É! O que eu vou fazer na cozinha? Vou fazer rosca. Não, na verdade, eu decidi fazer pão, porque eu estou com medo de queimar rosca. Então vamos fazer pão. E o que a gente vai fazer? Vamos untar a forma. Então sabe qual é? Hora de untar! E a forma está untada. Hora de untar. Qual que é o próximo passo? Fazer o pão. Então vamos para os ingredientes. Açúcar, sal, água, farinha e óleo. Uma pitada de sal. Três colheres de sopa de açúcar. Uma. Duas. Três. Um quilo de farinha. Complicado fazer e ao mesmo tempo filmar. Vamos lá. E agora vem o pulo do gato. Um pacote de 10 gramas de fermento. Eu gosto de usar esse, que a massa fica muito mais macia. Depois esse aqui, que a massa não fica tão macia, mas fica macia. E esse flashman não gosta, fica pesado. Isso é bom para fazer sabe o que? Joelhão. Então, 10 gramas desse fermento ou desse. Pacote aberto. Só jogar. Cinco colheres de óleo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Lembrando que todas as colheres que eu estou usando são de sopa. E para dar aquele gostinho especial, tem o meu segredo. A essência de baunilha junto com a essência de panetone na massa. Vamos começar com a de baunilha. Uma colher de baunilha. Bom, praticamente ficaram duas. Enchi de novo sem querer. Então, duas colheres de baunilha. Uma colher de essência de panetone. Eu vou botar só uma. Está bem cheinha. É para não ficar muito forte. Só para dar um saborzinho maneiro. Lembrando que a essência eu coloco para dar um gostinho maneiro. Para poder ficar gostoso. Fica muito bom. Mas você não precisa comprar aquele garrafão. Existem esses vidrinhos pequenininhos assim de essência. Tipo essa daqui de manteiga. Que é pequenininha, só 30 ml. Então, se tu for fazer, compra um pequenininho para testar. Valeu? Agora, o que falta adicionar nessa bagaça toda? A água. Meio litro de água. Aconselho a colocar a água levemente aquecida. Não chega a ser morno não. Que é para não torrar o fermento. Tem que ser a temperatura da pele, cara. Só um negocinho. Tu colocou, sentiu que a água está um pouquinho quentinha, de leve. E já está bom para você jogar na massa. Que é para ativar o fermento. Valeu, galera? Então, agora eu vou adicionar esse meio litro de água. E já mostra como é que a massa fica. Valeu? Lembrando que essa massa não precisa sovar. Você só vai misturá-la bem. Mistura mesmo com a colher. Se você quiser colocar a mão, você coloca. Só tem que a massa fique um pouco pegajosa. Ela fica meio molenga, grudando na mão. Mas a parada é essa. Acabei usando 550 ml de água. Você deixa na bacia. Vai descansar por 30 minutos a massa. Você pode tampar, que é para ela não perder a umidade. E você pode botar no forno do seu fogão com a luz acesa e deixá-la 30 minutos. Porque a luz do fogão acesa vai ajudar a aquecer e fazer uma estufa. Quando você estiver preparando a massa, você já deixa a luz ligada 30 minutos antes de você deixar a massa no forno descansando. Então, vai lá descansar 30 minutos na estufa e depois eu volto. É, a massa está pronta. Está aqui. Forminha untada do lado. Agora o que a gente vai fazer? As bolinhas do pão. Quando estiver pronta, eu mostro para vocês de novo. Vamos nessa. Massa feita. Pão preparado. Já está na forma. Agora eles vão para o forno. Ficar na estufa. Por 1 hora e 20 minutos. E depois a gente queima o pão. Vamos nessa. Olha os meus filhotes no forno. Cresceram depois de 1 hora e 20. Vamos ver como é que eles estão aqui fora? Olha a diferença. Estão grandinhos. Tem um cotózinho ali, porque eu não pisei a massa. Mas, está bom. Agora eu vou mostrar para vocês ele assado, depois de sair do forno. É, meus amigos. Depois de 25 minutos assados, eles não vão ficar corados, mas vão ficar gostosos. Vamos ver como ficaram. Depois de 25 minutos assando no forno, eles não pegaram cor, mas estão com a casquinha crocante. Mas, mantendo a maciez. Agora eu tenho que esperar esfriar, para depois comer. Meus amigos, se eu pudesse, eu convidaria todos vocês para poder comer este pão comigo. Mas, infelizmente, não consigo passar o pão pela internet. Mas, fica o convite. Valeu, meus amigos? Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.